Música O que é brega pra mim? Eu acho brega, eu acho um pouco brega essa mecha loira aqui ó Eu acho meio brega Assim, o cabelo mexado, quando aparece bem as mechas bem definidas, eu acho um pouco brega Desculpa pra quem tem esse cabelo, sabe? Mas eu acho um pouco brega Gente, pra mim, brega é karaokê, assim, eu acho que se o karaokê é mais ou menos, aí fica brega mesmo Mas se ele é muito, mas assim, muito brega, assim, brega hardcore, aí eu já gosto Porque aí é o pé na lama mesmo, é brega total, e aí eu acho que já faz um estilo e eu curto É o seguinte, brega é você ficar julgando os outros e não deixar que a pessoa expresse o seu gosto, o seu estilo, a sua atitude Da melhor maneira que lhe convier Então, brega, basicamente, é achar que alguma coisa é brega A gente fica pensando brega, chique, né? A gente não imagina que estamos falando de um gênero musical chamado brega Não de um adjetivo do que é brega e do que é chique Eu vim aqui no programa da Xuxa como praticamente uma aluna querendo aprender o que é esse gênero brega com esses expoentes máximos no Brasil, né? Essa turma que faz brega, esse gênero musical famosérrimo, que leva 60 mil pessoas em shows em Belém do Pará E que a gente conhece tão pouco O funk tem seu lado brega, com certeza, e eu acho que todas as pessoas têm uma porção brega Porque tem... eu não sei nem de onde surgiu exatamente essa expressão brega Mas eu acho que tudo que tem... a cultura popular está ali muito presente, tem esse lado, né? Porque eu acho que talvez até a elite tenha dado esse nome de brega Porque não era provavelmente um estilo de música, um gênero e tal Que foi criado pela elite, uma coisa sofisticada e chique, rica e endinheirada Então, às vezes me parece essa coisa... tem um lado um pouco pejorativo do brega ser meio pobre, meio povão, meio isso, meio aquilo Nesse ponto, o funk é Então eu sou totalmente brega, gente Tá aí, Fernanda abriu brega Se isso serve de consolo e artistas bregas não precisam de consolo nem de nada disso Que eles estão se dando muito bem, ficando muito ricos O brega é um elogio e não... é uma ofensa Você ser um artista brega nada mais é do que estar atingindo muita gente Muita gente bacana, muita gente que dá duro pra viver e que gosta de se divertir No mundo todo, o brega é aquele que diz que é do povo E eu mesmo, eu quero ser o povo No meu show eu canto em inglês, em francês, em espanhol, italiano E só canções do povo Então, se... Estar com o povo Se... Cantar pro povo É ser brega Eu sou o rei do brega Alô galera do site da TV Xuxa Aqui quem fala é o cantor Nelsinho Rodrigues E esse é o meu sucesso Me libera lá de Belém do Pará Vamos lá? Quantas vezes eu pedi pra você levar a sério o que eu falava Mas você não quis entender Me libera Eu já tô cansado de tanto ouvir papo furado Sem desculpa, eu já me entediei Agora tudo que eu quero É tá minha baladeira Por aí com uma livreira Qualquer dançar esse brega Com uma morena pandega Uma lourinha sapeca Não quero nem saber de você Olá, eu sou a Janaína da banda Xaveco de Menina E esse é meu sucesso Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca Porque tua pele é minha morada E junto a ti me sinto outra Oi galera do site do TV Xuxa Aqui é o Bruni Trio Direto de Belém Pra todo o Brasil A gente canta assim Lábios tão vermelhos Lábios tão bonitos É o amor Eu não posso esquecer Teus lábios E no quarto fechado Eu não paro de pensar em você Eu não posso esquecer Teus lábios O amor O amor O amor está no coração Está no papai do céu Um beijo do Bruninho Eu sou a Sheila Eu sou o Damis Cantor e produtor musical da Swing do Pará Bem, nós fazemos parte da banda Swing do Pará E é um prazerzão estar aqui Com a linda e maravilhosa Xuxa Tá bom bem, o nosso sucesso é Quero ver quem me segura no swing louco Quero ver quem bola e rebola na emboladeira Bem, além dele tem vários e vários e vários E a gente espera aqui de coração que vocês gostem do nosso trabalho, da nossa música Enfim, de tudo Alô galera, aqui é a Michelle da banda Tá Na Cara E eu sou o Marcelo E a gente vai mandar aquele beijo pra galera do site E mandar uma palhinha pra vocês curtirem um pouco do nosso trabalho Tá na cara que você não me esqueceu Tá na cara que seu grande amor sou eu Alô galera do site, eu sou a Patrícia E eu sou a Flávia, nós somos da banda Amor Perfeito Amor Perfeito Beijo Tchau Tchau Tchau